e vamos começar mais uma live final de semana do caetos bombando aí tem que aproveitar o final de semana né gente que a rotina durante a semana é super complicada e eu sei que para todo mundo né hoje já estamos bem ativos lá no grupo de desafio que a gente começa amanhã e os professores já estão até meio preocupados como é que eu vou dar conta que eu tenho um monte de demanda e eu sei bem como é que é a vida é tudo muito corrido mas é a gente ter esse momento para a gente estar junto e para a gente conversar sobre aprendizagem ativa para a gente conversar sobre desenvolvimento docente isso é muito importante isso fortalece professores juntos são mais fortes são mais eficientes então acho que é muito importante a gente buscar mesmo né sempre é se auxiliar e e é isso que eu tô buscando então mesmo que a gente tem que fazer isso no final de semana não vamos deixar de fazer gente eu agora é vou a live de hoje eu vou falar sobre o esquema que foi postado essa semana que aquele rosa é um rostinho de lado né e aí aquele esquema ele trata sobre a construção da 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 representação ao longo do processo da aprendizagem e é um esquema que eu gosto muito é um processo que eu acho que é muito legal a gente compreender e falar sobre porque guia muito né da assim clareia muito para gente né qual que é o objetivo nosso dentro da sala de aula no processo de construção da aprendizagem beleza então olha só é se você não lembra exatamente ele tinha naquele post não tem problema depois a gente vai vocês podem na hora que eu terminar aqui acessar relembrar direitinho né o que que o que está sendo falado lá mas o mais importante para mim nesse momento é que você capte aquilo que eu tô falando aqui e que a gente possa debater um pouco sobre isso tá é deixa eu ir dando um oi para o pessoal aqui então a sarinha oi cat linte oi badaró é a gisele oi gisele oi cida metodologia ativa samanta tamila dani oi carol tudo bom domingueira o povo não tá entrando muito não mas é porque também eu entendo que é um dia de estar com a família né mas vamos receber no povo aí quem quiser quem puder puder estar presente gente estão com caderninho na mão vamos começar a discorrer então sobre né a construção da representação então qualquer ideia é essa esse esse esquema ele adivinha da teoria do desenvolvimento cognitivo vamos dizer assim do cognitivismo que hoje é tá muito presente na educação que é correlacionar a nossa forma de aprender com as estruturas cerebrais na forma como os os neurônios eles se comportam e como é que as sinapses se desenvolvem o que que auxilia a desenvolver a sinapse então esse momento cognitivista né da educação que traz consigo questões científicas sobre o processo de aprender e aí uma dessas vertentes né é a ensina que é através da representação de algum estímulo que a gente recebe do mundo exterior é que a gente aprende de fato a gente precisa construir essa representação então olha lá a gente sai do estímulo que a gente recebe para a representação beleza é e porque que isso acontece ou como isso acontece nós professores precisamos ter clareza disso para a gente conseguir guiar a nossa prática então o estímulo nada mais é do que o mundo exterior se apresentando para gente né é eu fiz algumas anotações também escuro mas eu não quero deixar de falar os detalhes que eu anotei para vocês né então antes de eu falar exatamente como é que isso funciona na prática na sala de aula eu quero que a gente consiga construir o raciocínio lógico sobre isso né então o mundo o ambiente ele se apresenta pra gente tá no nosso cotidiano a gente sai na rua ou a gente vai no museu ver uma é uma exposição o mundo se apresenta pra gente quando isso acontece a gente capta esse mundo como a gente capta esse mundo pelos nossos sentidos pelos nossos canais sensoriais e no caso nós temos aí cinco sentidos que são os sentidos aristotélicos porque aristotélicos porque lá no tempo de aristóteles ele já colocou ele já definiu esses cinco sentidos tato olfato a visão paladar tato olfato e audição né então a partir desses cinco sentidos é que a gente interage com o mundo a gente quem que a gente o nosso corpo tá o nosso corpo ele interage com o mundo ao redor essa matéria a partir desses cinco sentidos quando a partir do momento que o corpo então recebe esse mundo que ele teve contato aí o cérebro que é algo interno que a gente tem né e que dele a gente tem essa estrutura racional que todo ser humano tem e um conteúdo vamos dizer anímico que é uma coisa que o aristóteles também explica o que que é esse anímico é o que as pessoas chamam de alma que pode diferir né quer dizer que difere de todos os outros animais nenhum animal tem essa alma racional como a gente tem é o conteúdo anímico o que é o conteúdo anímico é a própria vida nós somos seres vivos né nós somos seres viventes só que nós vivemos de uma forma racional então quando chega no nosso cérebro pelos canais sensoriais aquela nossa experiência a gente é de alguma forma traduz aquela mensagem que a gente recebeu e logo depois desse momento a gente conecta essa mensagem que a gente recebeu com aquilo que a gente já tem dentro da gente com as experiências prévias com a bagagem a mochila que a gente já traz com a gente nós temos uma forma de olhar o mundo muito pessoal né e que a gente constrói a partir das nossas vivências mesmo né com a nossa família com a nossa cultura local onde a gente habita e às vezes para quem acredita por questões inclusive maiores e mais profundas do que o que a gente consegue entender nesse momento né como ancestralidade a constelação familiar fala muito disso né e muito na psicologia se revela sobre isso também como às vezes dentro de uma família várias pessoas vão nascendo e vão repetindo o mesmo padrão familiar né às vezes de coisas muito ruins como de alcoolismo enfim de outros tantos contextos né mas então a gente recebe sensorialmente esse mundo a gente traduz isso de alguma forma no nosso cérebro porque a gente tem esse conteúdo anímico irracional e aí a gente junta isso com as nossas experiências prévias com a nossa memória e a gente dá um sentido muito particular às nossas vivências com o mundo é um sentido meu eu genaína dou um sentido diferente ao mundo que vocês dão a gente pode estar no mesmo momento experienciando né a mesma o mesmo acontecimento o mesmo evento e a gente vai internalizar esse evento de uma forma diferente não é à toa que a gente fala algumas coisas que parecem até meio clichê né mas que é uma decisão muito nossa olhar né para um copo com metade de água e dizer se esse copo tá meio cheio ou tá meio vazio é uma coisa muito pessoal porque na verdade é o que é um olhar que a gente dá para aquilo tem pessoas que conseguem ter um olhar mais positivo para determinadas situações e outras pessoas não né é isso me lembra inclusive a teoria do Victor Frankl né quando ele escreve em busca do sentido Victor Frankl ele é muito legal esse livro né ele é o fundador da logoterapia como é muito apreciado estudado na psicologia na medicina mas eu trago para mim muito mais o foco desse livro específico porque foi muito marcante ele foi uma pessoa que viveu ele era um judeu ele viveu todo o processo de perseguição do Holocausto ele esteve em Auschwitz e e aí depois de ver como determinadas pessoas conseguiram sobreviver ao longo do processo lá né é diferente de uma forma diferente de outras pessoas ou seja para algumas pessoas aquilo foi o fim do mundo e elas realmente acabaram morrendo ali né por diversos motivos claro mas algumas sobreviveram mas morreram ali porque depois a vida não continuou a vida não seguiu eles não conseguiram tocar a vida deles né porque para outras pessoas não eles conseguiram se reerguer conseguiram tocar em frente que foi o caso dele então ele mostra justamente isso né é uma decisão muito única a forma como a pessoa lida com as situações da vida o que para algumas pessoas parece algo muito pesado para outras nem tanto né e existe até uma expressão que eu acho muito interessante de um mestre que eu sigo que eu admiro e para mim é o meu mestre né é ele diz que quem sabe é quem recebe e então é justamente essa ideia de que eu sei como é que eu recebi as coisas que me foram foram feitas para mim né ou como alguém agiu comigo como o mundo se apresentou para mim só eu sei ninguém sabe exatamente a forma como recebi né e cada um recebe de uma forma então isso tudo para contextualizar porque eu tô trazendo isso na forma prática para mostrar que dentro da educação a gente precisa trazer essa mesma ideia a gente precisa trazer esse mesmo formato porque é assim que a gente vive assim que a gente aprende que a gente aprende e aí se a gente de repente quer traduzir para o ser humano dentro da escola uma forma totalmente distinta de aprender do que ele naturalmente aprende a gente acaba não alcançando bons resultados a gente acaba não engajando os nossos alunos vocês estão entendendo a cena aí para mim gente hoje tá com um pouquinho a gente ontem a live bombou bem mais tô achando que domingueira realmente não é um dia bom para fazer a live mas eu estou muito feliz com todas as pessoas que estão aqui é a cena aí para mim diga que vocês estão entendendo se tiver alguma dúvida coloca aí na interrogaçãozinha tá bom então vamos lá é e aí a gente dá o sentido né como eu falei que é um sentido muito pessoal e a partir disso a gente representa tá é a gente cria uma representação desse mundo beleza a gente representa esse mundo seja por palavras por imagens pela nossa prática seja como for tá gente principalmente por meio do nosso trabalho das nossas ações no mundo a gente representa esse mundo que a gente deu sentido e aí isso me lembrou uma palestra que eu vi inclusive esse final de semana no evento que eu tava que eu achei muito interessante vou aproveitar para falar isso com vocês não tava no script valeu gente é mas acho que é muito importante a gente conversar sobre isso né porque afinal gente a educa etos é uma escola de formação humana de professores então eu busco trazer essa questão humana para gente se auto desenvolver para que a gente possa com as nossas vivências na nossa construção pessoal a gente auxiliar outras pessoas a se desenvolverem né eu costumo dizer que o primeiro aluno nosso primeiro aluno somos nós mesmos a gente tem que passar por esse processo de autoconhecimento né sensacional excelente conexões jana beleza obrigada gente que bom continua aí comigo carol carol eu ainda vou falar para vocês dessa pessoa ela é uma amiga incrível uma pessoa fantástica professora e que hoje vive nos estados unidos é professora numa universidade americana tem um projeto muito legal que eu gostaria que vocês seguissem acompanhassem eu ainda quero falar isso numa live que tiver mais professores que é o professor moldion depois procurem aí no instagram bom vamos lá o que que eu ia falar da palestra o que que acontece gente a gente o mundo aquilo que a gente vê vamos traduzir assim aquilo que a gente vê a gente cria basicamente isso que ele falou eu achei isso muito interessante e vou exemplificar isso para você eu vou trazer um exemplo que ele deu para ficar bem autêntico mesmo né e não eu tentando trazer uma coisa que é minha porque não é minha vou falar exatamente como ele ensinou depois eu posso passar o nome dele que agora eu não estou me lembrando mas eu vou me lembrar até o final da live a pessoa está lá no trabalho dela e ela acredita que naquele trabalho só é promovido quem puxa saco do patrão entendeu? então é isso que ela vê naquele contexto do trabalho dela só é promovido aqui quem puxa saco do patrão aí a partir do momento que ela é isso que ela enxerga no patrão dela ou nas relações de trabalho ali no ambiente que ela trabalha ela cria isso como verdade isso passa a ser uma verdade e o grande problema daquilo que você vê ser aquilo que você cria é que você passa a viver nesse mundo que você criou então você passa a viver num ambiente de trabalho que é injusto que você não é valorizado que o seu patrão é uma pessoa parcial que tem preferências e aí o dia que acontece uma eventualidade que o seu patrão precisa que você fique até mais tarde e ele te pede isso porque tem uma emergência o que você diz? ah, desculpa se fosse ontem eu até poderia mas hoje não vai dar e por que você responde isso? porque você sabe que só é promovido quem puxa saco do patrão e você não vai fazer isso porque eu não puxo saco de patrão eu não puxo saco de patrão então eu não vou ficar pra que eu vou ficar aqui? eu não vou ser promovido mesmo? só vai ser promovido quem puxa saco do patrão? quando chega o momento da promoção você não é promovido é promovido a outra pessoa porque o patrão pensou ah, aquele ali sempre o que eu preciso fica mais se dedica fecha camisa então eu vou promover a outra pessoa aí você vai e muda de empresa quando você muda de empresa você tá lá trabalhando e aí você já começa pensando tomara que essa empresa não seja igual a outra que só promove pessoas que puxa o saco do patrão e aí de repente você começa a ver exatamente a mesma coisa que você via na outra empresa você cria esse mundo você passa a viver nesse mundo e aí você não se movimenta você não modifica nada você não se empenha porque você tem certeza que naquela empresa né só é promovido quem puxa o saco do patrão e você não puxa o saco do patrão então qual que é essa ideia né gente? é uma ideia muito forte isso a gente vê o mundo de uma forma muito particular e a forma como a gente vê o mundo vai ditar o mundo que a gente vai viver porque esse mundo que a gente vê é aquilo que a gente criou pra gente e é aquilo que a gente criou passa a ser o mundo que a gente vai habitar e aí é até muito interessante que ele falou né que eu achei muito legal eu quero compartilhar com vocês Jerônimo Jerônimo alguma coisa sobre o nome dele ele é coach tipo o Paulo Vieira sabe? achei interessante falou muito palavrão eu não gosto de palavrão ele falou palavrão demais e assim eu realmente fui criado num contexto não gosto de palavrão mas tirando esse detalhe eu gostei muito muito da fala dele e aí então o grande lance disso gente daquilo que a gente vê se é aquilo que a gente cria se é esse mundo que a gente vive e ele defende isso é que a gente não deveria falar alguma coisa é assim a gente deveria falar no meu mundo isso é assim porque no fundo é isso gente no fundo é cada um com a sua visão com a sua interpretação do mundo e aí entendendo gente entendendo essas particularidades e que é assim que o ser humano vive e habita esta terra de uma forma particular e que isso é interessantíssimo e eu vou abrir um outro parênteses existe um grande problema a gente querer que as pessoas não sejam diferentes existe um grande problema nisso daí na verdade é muito importante que as pessoas vivam dentro de uma autenticidade né? e se uma pessoa se ela não consegue um espaço na vida dela se ela não consegue um espaço ao longo do processo educativo dela pra ela ser ela mesma pra ela deixar uma marca extremamente pessoal e única essa pessoa não viveu por inteiro e quem perdeu não foi só ela foi a gente também porque cada pessoa nesse mundo é importante né? uma pessoa que não conseguiu deixar a sua marca autêntica é uma perda pra todos nós e aí quando a gente fala quando eu digo que a educação pra mim é um processo de formação né? é... o que eu quero dizer com isso é que a educação não é um processo de informação que a gente não tá lá só pra ficar passando informação a gente tá lá pra auxiliar um ser humano a se formar e o que que é um ser humano se formar só uma pausa a gente tá travando aí a Kathleen te falou deixa eu pedir pro meu suporte aqui tá travando? tá travando? não, meu suporte não está assistindo o áudio tá falhando gente? poxa vida deixa eu verificar uma coisa aqui só um minuto tá ruim? hum e aí? tá melhor? ah a conversa tá tão boa o Moisés tá falando ali que tá falhando mesmo acho que eu vou aproximar um pouco mais da internet calma aí deixa eu mudar minha posição aqui então só um minutinho aqui calma aí vamos botar aqui porque aí a gente não deixa aqui se ver vamos ver se vai melhorar me avisa aí gente tá ótimo aí Carol beleza vocês vão me dando notícia tá bom? o João me dando tchau ali meu filho ele tá do outro lado da janela me dando tchau vão me dando notícia então onde eu estava gente meu Deus do céu cabeça de lactante aqui é mas tá melhor Badaró então eu tava dizendo que o grande problema de uma pessoa quando uma pessoa não se revela autenticamente quem ela é não deixa sua marca pessoal no mundo né é uma perda pra todos nós e que então o trabalho da educação ele é também tem esse trabalho de auxiliar as pessoas a revelarem a sua autenticidade então o nosso trabalho é um trabalho de formação e não de informação agora tá o badaró agora tá bom ou tá travando? Rick tá ótimo Carol tava nos exemplos né ai gente que pena porque eu tô no wi-fi aí melhor do que isso eu não tenho ainda tá travando? sei lá vou tentando aqui mas aí então o nosso trabalho é um trabalho de formar um ser humano e o que que é formar um ser humano? né o que que isso tem a ver com tudo que a gente tá falando aqui o trabalho de formar um ser humano ele é um trabalho de humanizar é um trabalho de humanização e quando uma pessoa ela se humaniza o processo de humanizar o ser humano é o processo de dar ao máximo a esse ser humano clareza é sobre aquilo que ele quer sobre aquilo que ele busca na vida sobre os sonhos que ele tem sobre os projetos que ele tem é em síntese dar o máximo de suporte possível pra que esse ser humano viva com a sua própria voz e não ecoando palavras ou vozes de outras pessoas e é isso na filosofia da Edith Stein que quem me conhece sabe que eu gosto muito da Edith Stein significa a pessoa não viver como massa boi de boiada é a pessoa viver enquanto comunidade com as outras pessoas entende vivendo com clareza buscando auxiliar todo mundo dar suporte olhando pros seus interesses mas pro interesse coletivo e não como massa isso é uma ideia muito profunda essa ideia do eu da voz e do eco não é minha é da é Lucelena Galvão e eu admiro muito ela e essa ideia tem uma força muito grande gente tem muito grande então quando a gente tá falando de formar um ser humano a gente tá falando do nosso papel como professor de auxiliar cada pessoa encontrar a sua própria voz e não a pessoa ecoar a nossa voz ou a voz de qualquer outra pessoa né e aí isso me lembra uma outra coisa que eu costumo falar né que talvez a Carol que já trabalhou diretamente comigo já tenha me escutado falar nisso hoje a gente fala tanto de diversidade né enfim de direitos e não sei o que só que quando a gente for parar pra analisar no fundo eu costumo dizer que a gente fala de uma diversidade do modelo fordista né porque o Ford falava todos os carros podem ser coloridos desde que sejam pretos né e essa diversidade fordista é o que eu brinco que é todo mundo pode pensar diferente de mim desde que pensa igual a mim é uma brincadeira que eu faço mas é uma brincadeira mas que no fundo tem um sentido muito grande né o quanto que a gente realmente está preparado pra formar um ser humano autêntico que pode vir a pensar diferente da gente porque o mais importante é o processo de humanização dele é ele deixar a pegada dele única não é ele ecoar a nossa voz né e nem tentar colocar um sapato que permita ele fazer uma pegada igual a nossa e as vezes a gente tem os nossos ídolos as pessoas que a gente admira muito isso é muito importante mas a gente não tem que querer ser igual a essa pessoa né a gente tem que usar essa pessoa usar não né mas assim a gente pode se mirar nessa pessoa para encontrar algo totalmente nosso né então o nosso trabalho é muito esse assim gente eu acho que o professor antes de pensar em metodologia x, y, z ele precisa pensar qual é o sentido de ser professor essa é a pergunta primeira qual é o sentido de ser professor por que que existe um professor e não é uma carreira recente dentro de uma escola fechada com quatro paredes pode ser mas sempre existiram sacerdotes né então é isso gente ficou muito filosófica a live eu não estava planejando isso mas é uma coisa que eu gosto muito de falar e que se vocês estão gostando de ouvir eu fico feliz e a gente vai construindo nosso pensamento juntos né aquilo que a gente entende juntos mas eu acho que é muito importante a gente fazer essa pergunta qual que é o sentido primário da educação ela nela mesma qual que é o objetivo dela para mim é um processo de formar um ser humano o que que é formar um ser humano é humanizá-lo pra que ele seja único e autêntico e eu costumo dizer também que nesse processo a gente nem tanto coloca no ser humano alguma coisa a gente mais auxilia para que se revele e aí eu lembro da Edith Stein e Platão também dizia isso é o campo das sementes é como se o nosso coração fosse uma terra e nessa terra tivessem muitas sementes as virtudes os valores e aí o que a gente precisa fazer é arar essa terra jogar água adubar e permitir que essas sementes elas brotem elas se desenvolvam por que que eu to falando de valores e virtudes porque o processo de humanizar gente e quando eu digo da pessoa ter uma uma coisa uma vida autêntica e única é claro que eu estou associando isso a prática do bem com certeza não é uma ah eu vou ser autêntico eu vou matar quem eu quiser eu vou eu sou autêntica eu vou jogar lixo não isso não é humanização porque aí a gente tem que imaginar como se fosse gente uma pirâmide mesmo vamos dizer assim a gente está todo mundo na base da pirâmide imagina uma pirâmide bem larga está todo mundo na base da pirâmide quanto mais a gente vai subindo vamos vamos supor uma pirâmide quadrangular uma pirâmide de quatro uma base de quatro né tem aqui vamos dizer a Ceila numa base eu na outra base a Carol Borges na outra base e o Badaró na outra base tá cada um numa base ok numa área da base que a gente chama de ao lado mesmo né mas tem um outro nome aresta o vértice e o esqueci agora tá beleza a partir do momento que a gente vai se humanizando o que vai acontecendo a gente vai subindo essa pirâmide medida que a gente vai subindo a gente vai se aproximando então eu chego na base mesmo a gente nem conseguia se enxergar medida que a gente vai subindo e aproximando ao topo a gente já começa a se enxergar de repente a gente começa a conseguir se tocar e de repente estamos todos juntos unidos no topo da pirâmide qualquer processo de desenvolvimento que não leva a união não é humanização então a humanização é como a subida dessa pirâmide se a gente acredita que o que a gente está vivendo é um processo de humanização mas a gente está se afastando dos outros a gente está se desunindo a gente está criando conflito a gente está deixando de ter amigos a gente não está conseguindo conversar a gente está sentindo asco um do outro por qualquer motivo a gente xinga ou a gente desconsidera a opinião do outro a gente não está subindo a pirâmide gente para mim isso não é humanização então quando eu falo da pessoa ter uma vida autêntica é uma vida autêntica que seja coerente não só com os desejos pessoais mas com o processo de desenvolvimento coletivo então é isso por isso que eu falo em valores e virtudes porque é apenas a gente se desenvolvendo na nossa prática que a gente verdadeiramente se humaniza e faz brotar essas sementes desse campo de sementes que Edith Stey tão belamente fala que Platão discorre também beleza? bom, então olha só vamos lá gente eu contei para vocês como é que é o nosso processo de apreensão do mundo a gente tem o estímulo do mundo e no final a gente tem a representação que a gente faz desse mundo no processo de educação educativo de aprendizagem é assim também que acontece então qual que vai ser o estímulo na sala de aula? deixa eu ver aqui então se vocês fizeram algum comentário ligado a isso adorando é como remar contra a maré na busca de uma educação humanizada numa sociedade e tempos de barbárie Cássio é é sim é sim mas quando um começar a te ver remando contra a maré ele vai ver geral indo a favor da maré mas ele vai ver um contra a maré ele já vai se perguntar por que aquele cara tá indo pra aquele lado? no início ele pode falar por que o cara doido né? por que o Cássio tá indo pra aquele lado né? aí daqui a pouco ele vai poxa mas o Cássio tá muito determinado bate onda onda atrás de onda caixote atrás de caixote e o Cássio tá lá nadando 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 por que que será? vou tentar entender o Cássio aí já começa hum aí ele entende o Cássio e aí ele começa nadar contra a maré também e aí vem o outro e vem o outro e a gente vai criando esse processo de desenvolvimento agora a gente tem o benefício de que a gente em sala de aula a gente tá numa posição muito boa é no sentido de que a gente tem essa oportunidade de estar com pessoas e a gente tá na oportunidade de ensinar então assim é pode dar certo pode dar certo Cássio só que a gente tem que topar remar contra a maré eu tenho essa visão eu acho assim a humanidade tem muitas coisas boas já mas não acho que estamos indo necessariamente pro melhor caminho acho sim que muitos de nós teremos que remar contra a atual maré pra mudar essa maré de direção senão a gente não via ainda tantas coisas que estão acontecendo né gente eu não tô falando de partidarismo não tô falando de nada de política que não eu tô falando da gente no dia a dia não tô falando de sistema de governo tô falando a gente no dia a dia mesmo que eu vejo na escola que eu trabalho com os alunos as coisas que os pais vêm me questionar né sobre os filhos deles e eu falo gente mas você tá transferindo eu penso porque eu não posso dizer isso com tanta clareza você tá transferindo a responsabilidade pra escola dentro de casa se você não der o exemplo como é que isso vai funcionar Carol quem não está nessa live hoje deixou de ter a oportunidade de ouvir tanta lucidez vibrando aqui Carol eu tô muito feliz que você tá aqui muito obrigada Oi Verônica Cássio isso vejo na educação uma potencialidade com certeza linda sua fala Genaí isso mesmo que bom que você gostou basta um pra mobilizar novas ideias e ações Catelyn eu tô contigo Ceyla com certeza ô Ceyla gente vocês no geral vocês estão escutando eu tô achando que talvez o problema seja na sua internet mas vamos dizendo aí se travar de novo mais do que isso nesse momento eu não tenho como fazer não mas eu realmente sei que eu moro hoje num bairro que a internet não é maravilhosa mas vamos trazer isso tudo agora para a prática na sala de aula beleza então olha só você tava lá vamos supor que você tava dando uma instrução direta é como eu chamo aulas positivas eu sempre explico isso pra vocês você tava dando a sua aula então esse foi o estímulo dentro da sala de aula tá você tava ensinando um determinado conteúdo a partir do momento que você ensinou esse conteúdo então anota aí no caderno estímulo tá anotou é o primeiro quadradinho é o estímulo é você dando essa aula ok a partir do momento que você deu essa aula os alunos captam essa aula através do que responde aí gente vamos ver se vocês lembram você deu a aula como é que os alunos vão captar essa aula através do que vou guardar aí hein enquanto isso eu vou olhar mais anotações aqui e aí vocês lembram foi lá no início da live que eu expliquei pra vocês como é que a gente vivencia o mundo como é que a gente experiencia o mundo através do que dos nossos sentidos valeu adaroa arrasou isso mesmo através dos nossos sentidos a gente capta a vivência desse mundo tá isso aí Kathleen muito bem então beleza o professor deu a aula a instrução direta aí o aluno absorveu pela visão se você escreveu no quadro pela audição com você falando se você mostrou alguma imagem ou algum desenho ou você trouxe algum material físico né que ele podia pegar ele estimulou o tato se você estava dando aula de nutrição e aí de repente você estava dentro da cozinha e deu também materiais para eles provarem né ou coisas que tem cheiro temperos aula de biologia trabalhando com diferentes texturas estruturas de plantas de enfim você estimulou quantos sentidos foi possível estimular naquela sua instrução direta feito isso a gente vai para a terceira etapa que é a absorção disso pela nossa estrutura anímica racional que é a única entre os animais é o nosso cérebro beleza eu estou trazendo a abordagem cognitiva explicando isso para vocês eu tenho uma visão um pouquinho além disso mas eu não vou aprofundar hoje para não ficar confuso mas essa questão da absorção pelo cérebro isso é muito da abordagem cognitiva eu penso um pouquinho diferente tá mas a ideia principal é essa gente tá então beleza o professor deu a sala de aula já absorveu pelos nossos sentidos a gente processou isso no nosso cérebro a gente processou isso cognitivamente depois que a gente reconheceu identificou aquilo que foi trabalhado a gente vai conectar isso tudo são as sinapses os neurônios eles se conectam com outros e eles criam as relações com aqueles conhecimentos prévios que a gente já tem a gente começa a conectar coisas que a gente viu antes que a gente escutou antes muitas dessas coisas o processo de desenvolvimento e apreensão dela não foi assim de forma mais bruta e trabalhosa não foi feito pela gente a gente já recebeu isso pronto na sociedade que a gente vive a gente já recebeu uma escrita pronta a gente não teve que inventar uma escrita a gente só aprendeu a escrever enfim e outras tantas coisas então a produzir alimentos a televisão acesso à internet enfim diversas coisas a gente não precisou desenvolver do básico a gente já recebeu então já partimos de um de um passo adiante né um step ali já básico um pouquinho mais elevado porque a cultura já nos apresentou isso tá mas pegamos todos esses conhecimentos prévios conectamos isso com aquele conteúdo que o professor trouxe naquele momento e demos então algum sentido a isso né a gente conectou através da memória tá então o estímulo os sentidos o cérebro encontra com a memória de tudo que a gente tem tudo que a gente sabe a gente correlaciona e aí descobre né aquilo que a gente sabe fazer o nosso saber ser com a nossa forma de agir quando conecta com a memória gente é a forma como a gente de forma muito individual vai interpretar e vai ver esse mundo que a gente tá experienciando e aí chega uma coisa totalmente autêntica nesse momento isso tudo é muito rápido né gente mas aí a gente cria uma apreensão totalmente autêntica e aí o que acontece na sala de aula agora estamos falando de sala de aula para o João aquilo que você ensinou conectou com a memória dele e fez todo o sentido com os conhecimentos prévios que ele tinha e ele conseguiu entender perfeitamente aquele conteúdo que você tava trazendo mas pra Maria pra falar dois nomes bem tradicionais não fez sentido porque ela não chegou ela não tinha determinados conhecimentos prévios que lhe permitia compreender aquilo que você tava ensinando então a base ela não tinha então a Maria vai dar um pouco mais de trabalho o processo de aprendizagem dela naquele conteúdo que você tá ensinando ou naquela competência que você tá tentando desenvolver porque ela não tinha na memória dela coisas que balizavam que criavam essa sinapse que permitia ela aprender esse conteúdo tá claro pra vocês gente? tá claro? então o sentido da Maria fica prejudicado justamente porque na memória ela não conseguiu encontrar coisas que dessem suporte a ela nessa aprendizagem então a gente vai precisar trabalhar um pouco mais com a Maria em sala de aula pra que ela dê um sentido que seja produtivo que seja verdadeiro e que seja prático pra ela, né? e aí a partir disso tanto Maria quanto João vão dar uma representação pra aquilo que foi ensinado e essa representação ela também varia ainda que você tenha apresentado tá travando de novo gente? tá travando? eu tô sem suporte nenhum hoje aqui dentro de casa então geralmente fica alguém vendo comigo pra me dizer se tá travando ou não acena aí gente por favor pra me dizer se tá travando ou não a internet hoje não tá boa, né? que pena travou? aonde que eu parei gente? deixa eu tentar ver se melhora aqui aqui está normal Flávia tá abre aqui pra mim deixa eu abrir a porta pra ver se a internet melhora tá travando a internet deixa o boquinho aberto pra ver se melhora mas eu não sei não tá normal aí né Carol? que bom Sarinha tá ótimo Flávia tá normal bom, então eu vou finalizando gente porque afinal é domingueira tá? mas então é Maria vai precisar de mais suporte beleza é porque ela não tinha na memória os elementos que permitiam ela a conectar com aquilo que ela tava aprendendo então a representação dela às vezes vai ser uma representação um pouco deficitária um pouco diferenciada por conta disso tá? porque ela não tinha os elementos necessários pra aprender para aprender aquele conteúdo beleza? é e a representação então gente para a teoria cognitiva o que que ela é essa representação? ela é é uma junção do estímulo com algo totalmente pessoal então é importante também a gente ter com a gente isso que os nossos alunos vão ainda que seja um conceito específico ou uma competência específica cada um vai aprender aprender e utilizar isso de uma forma distinta na vida tá? é e vai conectar com outras tantas coisas que não eram bases para o aprendizado mas que são ele vai transcender aquilo conectando com outras coisas que ele sabe que ele vai experienciar na vida e vai fazer um uso daquilo de uma forma diferente então também é muito importante a gente saber isso que às vezes o aluno ele vai transcender para conclusões que a gente nem esperava que ele fosse capaz de fazer né? mas que é legal a gente também estimular isso dar voz e auxiliá-lo né? guiá-lo também nesse processo de conectar com outras coisas se ele está interessado em fazer isso tá bem? bom e aí eu queria finalizar a nossa live falando uma coisa que eu acho muito legal né? que é o educando ele não se dedica à atividade pela atividade mas ao sentido que ela tem e ao que ele compreende sobre aquela atividade isso tem uma força incrível eu falo isso muito falei isso ontem né? eu lancei agora o desafio do plano de aula a gente começa amanhã a gente encerra as inscrições hoje às 23h59 eu vou ficar 15 dias com todos os professores ensinando planejamento de aula é um formato novo inovador mas somos professores pra isso pra tentar ensinar de formas distintas e eu falei um pouco isso ontem pra vocês sobre planejamento de aula o professor fica muito preocupado com metodologia gente o método a ferramenta que eu vou utilizar e eu quero fazer curso de PBL eu quero fazer de sala de aula invertida de ensino híbrido disso, daquilo, daquilo outro e no final das contas o aluno ele vai dar sentido a sua aula não pela metodologia que você utiliza mas ao sentido que ele deu pra essa metodologia então se você traz pra sua sala a metodologia mais top de Harvard ou de Oxford se você não consegue fazer o aluno dar sentido pra aquilo não adiantou nada gente porque atividade pela atividade pra ele não beleza levem isso pra vida de vocês comecem amanhã pensando nisso não amem tanto assim a metodologia que vocês criaram o roteiro que vocês criaram a estrutura que vocês fizeram amem muito mais o tempo que vocês dedicaram em sala de aula a dar sentido ou amem muito mais o sentido que os alunos deu a atividade que vocês criaram então para mim um plano de aula ele é muito mais uma estrutura para você pensar como dar sentido como mentorar para que o aluno dê sentido do que para descrever a dinâmica que você vai utilizar beleza gente então tá bom eu percebi isso quando trabalhei memórias os alunos viram sentido na atividade queria participar da sua formação do plano de aula Cássio eu tenho que ver com meu marido mas acho que a gente não fechou as vagas ainda não eu acho que ele foi fazer o João dormir mas fala o seguinte manda uma mensagem em box para mim que hoje a gente fecha porque inclusive eu já estou me comunicando com os professores que se inscreveram mas me manda uma mensagem em box que aí eu vejo com ele a gente estabeleceu um número x e como é a primeira vez que eu lanço eu não quero fazer com muitos professores para poder dar uma atenção bem especial porque eu vou ficar 15 dias respondendo atendendo todas as dúvidas e eu tenho essa dinâmica toda trabalhando e em escola e tudo e com os dois filhos mas acredito que dê para encaixar assim manda uma mensagem em box que a gente vê pessoal alguma dúvida se tiver alguma dúvida manda aí na interrogação tá deixa eu fechar aqui porque eu acho que o pessoal não está fazendo as coisas por causa de mim pronto tem alguma dúvida aí para vocês se vocês querem alguma coisa vocês querem perguntar o plano de aula é sim ele é apenas um plano mas eu Cássio acredito que ele tem uma força incrível 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 o plano de aula como hoje ele é apresentado e difundido ele é só um plano mas o plano de aula que eu defendo que deva ser feito no modelo do planejamento reverso e adaptado as estruturas que eu fui criando ao longo do tempo para mim é tipo assim é o primeiro passo que na cultura indiana é metade do caminho tem uma força incrível vamos ver aqui se apareceu alguma coisa quanto mais sentidos fazemos os alunos usar obtemos melhores resultados por quê? ok ou tipo sentido para eles construírem né Badaró melhores resultados a gente alcança com certeza e aí eu vou conectar então com outro autor que eu já falei aqui algumas vezes também que é o Forrestine se a gente defende que um professor ele tem que ser muito mais um mentor a gente tem que pensar como é que um professor faz para mentorar tá que não é uma coisa tão trivial assim o professor ele dá uma aula mas se fosse simplesmente para ele dar a aula como vem sendo feito ao longo de muitos anos mas não sempre foi assim tá gente as escolas de formação de sacerdotes isso no Egito Antigo né na própria Grécia em diversos outros contextos da história ensinar não foi um processo não era um processo limitado como infelizmente hoje ainda é em muitas instituições tá então eu não gosto de falar sempre né essa escola aí formada século enfim depende do país que a gente está falando mas vamos botar aqui século XVIII século fundamentado e fortificado no século XIX né é pra cá ela realmente é uma escola que não gera muito sentido para os alunos e o professor ele é muito mais um transmissor de informação do que um formador então quando o Forrestain ele começou a trabalhar em Israel com crianças que tinham é sofrido traumas no campo de concentração é e as crianças estavam travadas no seu desenvolvimento cognitivo ele percebeu que ele precisava mentorar né as operações mentais as estruturas cognitivas daqueles alunos para que eles pudessem se desenvolver destravar e se desenvolver ele desenvolveu diversos instrumentos diversas metodologias enfim dentro de uma questão teórica ele trouxe determinado dez atitudes mentores que todo professor teria que ter para conseguir é auxiliar um aluno a se desenvolver cognitivamente dessas dez três ele falou que são fundamentais tem que ter senão o processo de aprendizagem não acontece as outras são plus vamos dizer assim mas também são muito importantes a primeira delas é a intencionalidade e a reciprocidade ou seja a gente tem que ter uma intenção clara e aí a gente volta para a ideia do plano de aula a gente tem que ter uma intenção clara daquilo que a gente quer onde a gente quer chegar mas não basta a intenção a gente precisa que haja reciprocidade ou seja que o aluno receba que ele escute aquilo que a gente tem para dizer que ele esteja propenso a receber aquela informação teve uma live que eu fiz aqui sobre os ganchos ensinando determinados ganchos no início da aula para você colocar para você manter a atenção do aluno focado em você a gente vai utilizando determinados gatilhos vamos dizer assim para que o aluno tenha essa reciprocidade para que a gente ganhe a atenção dele né e então essa seria a primeira é a intencionalidade vinculada à reciprocidade não adianta você ter uma intenção linda maravilhosa né se você não conseguiu essa reciprocidade a segunda coisa é o significado você tem que ser capaz de prover sentido de prover significado se o aluno não der sentido o aluno não vai aprender tá claro para vocês então o significado é algo fundamental porque se ele não dá sentido Badaró ele não apreende aquela informação perpassa por ele né é quase que um vento mesmo né vai do ouvido e sai pelo outro e ele pode até guardar aquela informação no período até o período da prova por exemplo mas se ela sai se ela se perde completamente e nunca mais será acessada se ela não se fundamentou de nenhuma forma se ela não se enraizou de nenhuma forma naquele ser ela não teve sentido aí não aprendeu entende? faz sentido para você? ah eu querendo que você dê sentido é é isso que é importante para mim aqui também porque eu estou aqui falando eu tenho uma intencionalidade eu estou vendo que vocês estão sendo recíprocos porque vocês estão comentando eu fico pedindo para vocês assinarem acenarem vejo os comentários de vocês peço para vocês fazerem perguntas mesmo no mundo virtual eu estou criando essa reciprocidade e agora é importante para mim também perceber que vocês estão dando sentido a isso que está sendo falado né? e no mundo virtual às vezes não é uma coisa muito simples de se fazer mas aí a gente vai buscando formas aí eu trago uma live que eu falo uma coisa parecida na outra live e na outra live quem está aqui me acompanhando porque tem gente que me acompanha aqui todas as lives e quase todos os posts comenta e dá muita força e que está no curso de aprendizagem ativa enfim vocês vão dando sentido a tudo aquilo que a gente está trazendo aqui defendendo aqui pela Educaetos né? então sim sem o sentido eu posso dizer não só melhores resultados tá Badora? mas também assim resultados nem tanto melhores mas resultados agora se você alcança a terceira atitude mentora eu acho que aí você pode falar que você alcançou melhores resultados a terceira atitude mentora é a da transcendência é quando você dá ao seu aluno condições de transcender aquilo que ele aprendeu em outras situações então ele não aplica aquilo só naquele contexto que você aprendeu ele consegue aplicar aquilo em múltiplos contextos ou seja ele realmente entendeu a estrutura básica daquilo que você ensinou né? porque ele consegue ir além isso é muito legal isso é muito legal beleza acho que não não tem mais nenhuma perguntinha aqui deixa eu ver aqui não gente muito obrigada pela presença adorei estar aqui com vocês espero que vocês tenham gostado também grato pela companhia nessa domingueira e desculpa a internet travando Catelyn critérios universais da mediação ferramentas incríveis base teórica que aplico tento Forrest está em referência ótima ele é fantástico não consegui conhecê-lo ao vivo ele já desencarnou já faleceu mas está no está no meu coração a pesquisa desse homem tudo que ele trouxe deixou de legado muito bom gente muito obrigada por ter acompanhado do início até o final eu fico muito honrada eu fico muito feliz para mim live com três pessoas que são ativas presentes né? estão aqui acompanhando eu já fico muito feliz mesmo e e foi mais do que isso então ter pessoas que eu posso compartilhar essa visão da educação e eu fico muito feliz mesmo Carol Zelfon Cássio Badaroff Flávia todo mundo que está aí ainda muito grata vou ter de novo live essa semana eu aviso para vocês qual que vai ser o dia vai ser do novo esquema que a gente vai postar tá bom? Catlin é boa noite boa semana para vocês tudo de bom força com seus alunos inspiração criem muito sentido ajudem a formar seres humanos melhores melhores e autênticos e eu vou terminar com a minha perguntinha clássica né gente? vamos juntos humanizar a educação tchauzinho até mais Tchau 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 tchau